Olha só que poderosíssimo você usar esses dois ingredientes para fazer seu cabelo crescer mais rápido, ainda de quebra, dar um brilho surreal e uma maciez que vai combater qualquer tipo de frizz no seu cabelo e eliminar as pontas duplas. Continue assistindo para você saber de tudo nesse passo a passo. Comprei esses dias agora esse borrifador que eu amei, gente, muito fofo, desse tamanhozinho pequenininho, meu xodó, já amei muito. Vou colocar uma quantidade de amasterol aqui, bem pouquinho, tipo uns três dedos nesse meu pequeno borrifador. Se você não tiver amasterol, você pode usar o creme da Scala, você pode usar o amasterol de babosa, o amasterol de argã, que seja liberado para ir no couro cabeludo, tá? Porque essa receita a gente vai aplicar no couro cabeludo, ou seja, você tem que usar uma máscara liberada, um creme multifuncional, tá bom, lindona? Agora eu vou usar o soro fisiológico, apenas dois dedos, já tinha esse rechando aí da minha geladeira. O soro fisiológico, ele ajuda a regular o pH do cabelo, dá muito brilho, dá maciez, combate o frizz, combate a ponta dupla. Gente, o soro fisiológico, ele é surreal nessa receita, então eu coloquei dois a três dedos de soro fisiológico, como vocês estão podendo ver aqui, e é claro, né, lindona, não poderia faltar o meu óleo de rícino, que combate a queda por quebra dos fios, além de estimular o crescimento capilar mil vezes mais rápido, ajuda a encorpar o cabelo, ajuda também a combater o ressecamento, é um excelente aliado para cabelos que têm caspa, então ele, gente, é inúmeros benefícios o óleo de rícino. Coloquei uma colherzinha aqui cheia, como vocês estão podendo ver, o óleo de rícino, gente, é surreal, testem aí, tá? Agora você vai fechar e você vai chacoalhar bem, é importante que você chacoalhe bem antes de você usar. Essa receita serve para todo tipo de cabelo e o passo a passo da aplicação eu vou ensinar você já já e no decorrer do vídeo. Gente, essa receita você pode fazer tanto com o cabelo limpo, seco, finalizar ele no seu cabelo, o cabelo fica super cerdoso, brilhoso e encorpado com essa receita maravilhosa. Agora eu vou ensinar vocês qual é o modo de uso que eu faço aqui no meu cabelo. Continue assistindo que eu vou mostrar aqui para vocês já já. Bom, gente, ignore a zoada que está aqui do eco, não sei. Você vai pegar essa mistura aqui que a gente fez aí no passo a passo, você vai chacoalhar bem e essa receita você pode fazer como finalização, tá? Você pode colocar no cabelo já finalizado ou você também pode deixar de ir por algumas horas e também, gente, não esqueça de aplicar no couro cabeludo se for para fazer crescer, tá? Ah, Marcela, eu quero só fazer crescer, então aplica só no couro cabeludo. Ah, Marcela, eu quero deixar meu cabelo bem hidratado, brilhoso, aí você vem aplicando todo junto com o comprimento. Aí você vai estar fazendo esse passo a passo aqui, tá? Tchau. 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 Tchau.